Climatizador Joap A gente vai falar agora de uma invenção desenvolvida por uma empresa gaúcha Um carrinho elétrico para o transporte individual e que pode ser usado no policiamento ostensivo Em Porto Alegre o Speed já está circulando no hospital de clínicas, por exemplo E quem não conhece o equipamento vai conhecer agora Olha só, o João Henrique Schmidt dos Santos, gerente da Joaco, está aqui com o Speed, adorei Eu só não vou me aventurar pelo meu estado interessante aqui, mas que bárbaro Ah, mas tem até... Ele estaciona? Estaciona Que bárbaro Tudo bom, gente? Que prazer, tudo bem? Por favor, seja bem-vindo Eu achei bárbaro, hein? Tem uma luzinha, tem buzina Tem estaleira, tem farol E o nome dele é Speed? Speed, é um veículo individual livre de combustível orgânico Ele é elétrico? Ele é elétrico Liga na tomada, carrega como se fosse um celular E quanto tempo eu tenho que carregar ele? Se a bateria estiver zerada, tu vai carregar durante 6 horas E tu vai ter uma autonomia de 40 quilômetros com uma pessoa de 70 quilos em terreno plano Nossa, bastante Eu ando em Porto Alegre, eu tenho 100 quilos, eu ando em Porto Alegre 18 quilômetros Subo inclusive a Félix da Cunha, tranquilamente Tá, mas daí você anda por onde? Pela calçada A norma diz que o veículo pode andar Nossa, vou andar aqui na TV, adorei Calçada, ciclovias ou ciclofaixas Então pode andar em calçada, ciclovias ou ciclofaixas Nas calçadas tem uma regulagem de velocidade a 6 quilômetros por hora E ciclovias e ciclofaixas pode ir até 20 por hora, que é uma bela velocidade Mas o máximo da velocidade do Speed é 20 mesmo? 20, 20 Nossa, a gente tá mostrando umas imagens do Speed em ação E vocês, quanto tempo foi pra desenvolver? Nós levamos um ano e meio pra desenvolver ele, deixar ele pronto, né? Mas agora ele tá fantástico, sobra e desce cordão de calçada Ele é o que, mais ou menos a coisa? A coisa tem duas rodas, e tu tem que ter um equilíbrio teu Ah, esse tem a plataforma que é maior Exatamente Tem freio mecânico, né? Sim, ele tem mais recursos Tem muito mais recursos E ele é todo dobrável, tu põe no porta-mala de um ano, se tu quiser Sério? Aham Nossa E onde é que ele é fabricado aqui no Rio Grande do Sul? Ele é fabricado pela Joap, aqui em Porto Alegre Mas é a fábrica em Porto Alegre A nossa fábrica, eles estão no nome da Patrulha, é o antigo prédio da Gaza Quando a gente passa na freio e vê aquelas ruínas ali Nós já recuperamos dois pavilhões E ali tem as nossas injetoras E ele é montado aqui em Porto Alegre, na fábrica de Porto Alegre Tá, e aí vocês estão vendendo, ok? Mas eu posso andar na calçada, na ciclovia, na ciclofaixa, como você falou É uma curtição, claro, é um aparelho diferente, muito bacana Mas pro uso, você falou que já... Eu contei aqui que tá sendo usado no hospital de clínicas Sim, no hospital de clínicas Nos estacionamentos, pra fazer ronda, policiamento Pra andar dentro de fábricas, é importante Esse veículo tem a característica de ter uma potência tão boa Que ele pode tracionar 150 quilos atrás, pode botar um reboque Ah não, posso eu e botar um reboque Isso, exatamente Então dentro de pavilhões Vou fazer com... Depois de tudo que a gente aprendeu da receita... Da receita... Da polícia federal aqui, da receita Falando do que pode e o que não pode comprar Vou sair, já tô eu estimulando aí as compras Não, e... Então tu tem essa vantagem toda com o carrinho, né? Tu consegue fazer percursos que a pé é difícil E muitas vezes, se tu for pegar o carro, é muito perto Aquela brincadeira Tu vai em casa e estacionar o carro de volta, né? Porque é perto Então um carrinho desse solucionaria um monte de problema E vocês recomendam, por exemplo, se é pra andar Numa ciclofaixa Na velocidade dos 20 quilômetros pra andar com capacete Ou não tem necessidade? Não há necessidade, tá? Porque 20 quilômetros é uma bela velocidade Mas é a velocidade que um atleta correndo alcança Entendeu? Então 20 por hora Não tem nenhum problema E que material ele é feito? Ele é todo feito com estrutura metálica E a carenagem toda em fibra A parte eletrônica também é feita por nós As rodas são com pneu com câmera É toda tecnologia gaúcha 100% gaúcha tecnologia É, a gente aqui adora Tem algumas peças que a gente traz de outros estados Mas basicamente tudo é brasileiro E o sistema pra carregar? Porque esse é o grande desafio até, por exemplo, dos carros elétricos, né? Eu plugo aqui e... Tu pluga e pluga na tomada Aí tem um botãozinho, ligou Tá a luz vermelha Em qualquer tomada? Qualquer tomada 110 ou 220 É fonte chaveada Mas que coisa Em casa Eu canso de ir pra fábrica A fábrica pra casa Boto na minha sala Põe pra carregar No outro dia Deu seu elevador com ele Ah, um detalhe Ele passa em qualquer porta Uhum Inclusive a gente tá aproveitando A tecnologia do... Do Speed Pra fazer duas coisas Uma são cadeiras de rodas motorizadas Então tu pega uma cadeira de roda convencional E adapta toda a tecnologia do Speed E ela vira uma cadeira motorizada Que bárbaro Com joystick E se a pessoa não tiver condições de se locomover De movimentar o joystick A gente fez um controle manual Pra pessoa que vai atrás Então não precisa mais empurrar a cadeira A própria cadeira ela vai ter tração E se por acaso E essa cadeira sendo ela convencional, né? Ela é dobrável Uhum Que é uma vantagem Essa questão desse design Da praticidade de espaço Claro, vocês já estão usando Toda essa energia limpa Que ele é um equipamento elétrico Mas a praticidade de espaço É realmente fundamental, né? Exatamente Porque hoje em dia A gente precisa de... De chegar nos lugares E não ocupar muito espaço Porque o espaço é caro, né? Eles estão me provocando aqui Querem que eu ande Mas eu não vou fazer Videocassetada aqui Porque eu tô de salto Não tem problema Eles não vão me pegar Na... Mas eu achei Achei bárbaro E você tem, claro As rodas bem Largas mesmo E super... A estabilidade é muito grande A vantagem desse carrinho É exatamente a estabilidade Eu estava nos Estados Unidos Com ele A gente já mandou pra lá E entrei num centro De convenções E o pessoal veio correndo Saber o que que era Eu achei que no primeiro momento Eles iam me cobrar O pneu escuro Pra marcar o tapete Não, é que o colega deles Caiu no... Com o Segway E acabou quebrando O osso da mão O Segway é o... A coisa É a coisa Que daí não tem Essa plataforma aqui A plataforma é entre as rodas Que você fica mais de pé É como se fossem... As rodas fossem seus pés É E aí o... Eles levaram um processo De 250 mil dólares Nossa Então essa é a vantagem do Speed Ele é extremamente seguro Estável E... E você já venderam quantos Speed? Já tem mais de 500 na rua É E que faixa de preço? 7 mil reais o modelo básico Ah, interessante Bom, Jair Eu não quero te mandar embora Mas eu posso te mandar embora de Speed? Claro Posso me despedir de ti de Speed? Você vai saindo ali? Claro que sim Então tá Muito obrigada Adorei Foi um prazer A próxima vez Depois que eu... Ganhar nele Eu venho aí Eu ando de Speed, tá? Combinado Prazer, viu? Parabéns Obrigado Olha só Essa é a tecnologia toda gaúcha, hein? Bacané, hein? Muito prazer Meu nome é João Henrique Sou o diretor da Joac Tô aqui pra falar de um produto Da minha total confiança Climatizador Joac Ele reduz a temperatura Limpa e hidrato o ar É o único que não molha Além de ser ecologicamente correto Perfeito pra sua casa Comércio Indústria Esse Esse Eu garanto Chega de passar calor Climatizador É Joac Testado E aprovado E... Chega de passar calor E... 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 O que é isso?